negócio. Eu fico, por exemplo, se o plano joga tudo certinho, não faz nada de errado e perde. Aí, meu amigo, você não tem mais o que tirar da laranja. Agora, essa laranja tá cheia de suco pra tirar ainda, não é? Porque é exatamente o que eu tô falando. Dá pra comer o cabaço ainda, Edu. Que isso aí, Liminha? Mas você percebe que, tipo assim, mesmo...